E aí galera, beleza? Aqui fala Miguel, é o Google, o Zombie está fazendo mais um vídeo para o canal, e hoje eu estou dando um aviso, por que eu estou sem postar vídeo? Primeira coisa, meu gravador bugou, não sei por que, bugou, bugou, adeus, o gravador já bugou, então eu estou do gravador, não consegui entrar, então eu usei a câmera aqui para dar o aviso, entrou rapidinho, acho que estava arrumado, então eu vou fazer um teste, então, aí abrindo-se, dá para gravar para vocês, então falou, e fui, tchau, e se inscreve no canal, se não o capeta te pega, meia-noite, dá seu like também, se o bicho pega tudo, então falou, e fui, tchau, e um soco no computador, e...